Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver alguns conceitos de vetores, de como denotá-los e como eles se comportam, beleza? Bom, o primeiro conceito que a gente tem, já acabando a sessão de conceitos, entrando para frente na matéria, é de forças coplanares. O que são forças coplanares? São forças que estão em um plano, principalmente ortogonal entre si, ou seja, que formam 90 graus. Sim, a gente trabalha com outros planos como eu mostrei, mas excepcionalmente, assim é o mais regular. Onde a gente pode pegar esse vetor de força aqui, digamos que tem uma força aqui, F, a gente pode decompor ele, como eu decompus, em um componente ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. E aqui temos um ângulo θ, digamos assim, ok? A gente pode expressar essas componentes como? A gente pode expressar elas escalarmente, ou seja, como escalares. Digamos que Fx é igual a F vezes o cosseno do que? Do ângulo θ. F vezes o cosseno do ângulo θ, eu tenho Fx, o módulo dele. E Fy é a mesma coisa, só que com relação F vezes o seno de θ. Ok? Só que expressando vetorialmente, a gente pode expressar escalar como escalar ou como vetor. Em algum caso ou outro, escalar tem vantagem. Normalmente, vetor tem vantagem, ok? Expressando vetorialmente, isso é importante. Eu vou ter uma componente Fx, isso aqui é um escalar, está sem o vetorzinho em cima, na direção do vetor unitário i, que é esse aqui. O que é isso? Vocês têm que imaginar agora um vetorzinho de uma unidade aqui, i. O vetor i é sempre ao longo do eixo x. E ao longo do eixo y, você também vai ter um vetorzinho, só que é o vetorzinho j. E eu denoto com um chapéuzinho em cima, se vocês estão vendo, ok? Então, eu vou ter Fx vezes o vetor i, ou seja, eu vou ter um escalar vezes um vetor unitário, que vai me dar o vetor Fx, ou seja, a direção de i com a intensidade que eu multipliquei pelo vetor i. Ok? A mesma coisa para a componente y, mais Fy vezes um vetor j. Aqui eu estou denotando que isso aqui é um vetor que tem uma componente x e uma componente y. Ok? Essa notação é importante, a gente tem que lembrar sempre. A gente também pode denotar, e eu vou fazer muito isso, F comum, também vetorialmente, colocando primeiro Fx, ponto e vírgula e Fy. Tem outras notações que vocês podem usar. Eu vou usar principalmente essas duas, tá? Só para lembrar, eu falei que aqui eu tenho i na direção x, j na direção y, mas na direção z, por exemplo, se eu tenho, vou desenhar aqui pequenininho, tá? z, x, y. Na direção z, eu vou ter o vetorzinho unitário k. Ok? Pode ser diferente, mas é principalmente isso. Eu não preciso estar naquele sentido convencional que a gente tem. Eu posso estar nesse sentido aqui, né? Nesse, girando os eixos e colocando eles como eu bem quiser. Digamos que aqui para lá está o y e para cá está o x. E eu tenho um vetor aqui, F. Ah, e agora, como é que eu vou denotar isso aí? Mesma coisa, tá? Isso aqui só para constar, está meio distorcido, mas é 90 graus. Eu vou decompor esse vetor em duas componentes. Uma ao longo do eixo x, uma ao longo do eixo y, ok? Aqui o Fy e aqui o Fx. Beleza? Onde eu posso denotar F como Fx. Vocês estão vendo? Está no sentido positivo do eixo x. Fx mais Fy, que é a intensidade dele, né? Vezes o quê? Vezes menos o vetor j. Porque eu estou apontando para baixo do y. Entendeu? O vetor é o oposto do vetor j. O vetor j aponta para cima no eixo y, sempre no sentido positivo. O que eu estou multiplicando pela intensidade aqui, pelo escalar, é o menos j. É o oposto ao j. Interessante isso. É bom vocês guardarem isso. E aqui, mesma coisa, mesma anotação. F é igual a Fx vezes o i, menos Fy vezes j. Ou seja, aqui está o vetor implícito e aqui está o vetor explícito. O vetor oposto de j. Beleza? Continuando nossas atividades, a gente tem outros conceitos que são importantes. Por exemplo, se a gente pegar e tiver um monte de vetor no mesmo plano, o que a gente vai fazer? A gente vai somar vetorialmente, escalar. O que a gente vai fazer? A ideia é a seguinte, é mais fácil. A gente vai decompor esses vetores, todos em componente x e componente y. E assim, a gente vai somar as componentes x e, digamos, e as componentes y. A gente vai decompor todos os x e colocar aqui, todos os y e colocar aqui. Ou seja, eu vou ter o F1x. Não vou riscar aqui para ficar bonitinho. F1x mais o F2x, que é o menos na verdade, e mais F3x. E no y a mesma coisa. F1y, ou seja, isso aqui. Mais F2y. Mais, ou menos no caso, porque lembra que eu vou estar com o vetor oposto. Mesma coisa em cima. F3y. Ou seja, vocês viram que vetorialmente é muito mais fácil. Porque daí eu já faço as duas coisas. Eu faço tanto os x quanto os y. Para fazer outras operações, como vetores unitários e etc., a gente vai precisar saber fazer o módulo de um vetor. O que é um módulo de um vetor? Como a gente representa ele? Digamos que eu tenha, como eu sempre disse antes, um vetorzão aqui. Que é um resultante, digamos assim. E eu quero decompor esse aqui em duas componentes. Fiz uma ao longo do x e outra ao longo de y. Ok? E eu vou ter classicamente aquele ângulo que me define a direção dele. Eu defino o módulo de F de resultante. Como o quê? Como sendo igual Vou botar aqui uma flechinha Módulo do resultante Isso aqui é outra denotação de módulo, tá? É igual a raiz quadrada do escalar da intensidade, no caso, de fx ao quadrado mais a intensidade de fy ao quadrado raiz de tudo isso. Se vocês verem bem, isso aqui não é nada mais que Pitágoras. Ou seja, eu tenho aqui a hipotenusa, eu tenho um cateto, esse aqui é outro cateto que está aqui. Interessante, né? Então, eu estou tirando, na verdade, qual é a hipotenusa. O módulo dela. Ok? E esse ângulo é importante aqui que ele nos define uma coisa. Theta, a tangente do ângulo θ, o arco tangente do ângulo θ é a mesma coisa. esse fy por fx é igual a tangente do ângulo θ. Então, θ é igual ao arco cuja tangente é essa. Ou seja, θ, que é a direção onde aponta esse vetor resultante, é igual ao arco cuja tangente é a intensidade no y pela intensidade no x. Ok? Continue nos acompanhando. Um abraço. Tchau, tchau.